Oi, eu sou Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Abra seu coração para as bênçãos de Deus. Eu tenho certeza que a felicidade brotará em sua vida. Acredite que você é um ímã para as bênçãos de Deus e, independente das circunstâncias e independente do que aconteça em sua vida, apenas faça esta oração e grandes coisas podem acontecer com você. Feche os olhos. Respire profundamente. Agora abra o seu coração para o amor de Deus. Repita junto comigo. No amanhecer deste novo dia, estou diante de ti, ó Deus, com um coração cheio de fé e esperança, reconhecendo sua grandeza e o seu poder. Sabendo que o Senhor é o Criador dos céus e da terra, eu me sinto extremamente grato pelo belo presente da vida e por me permitir aproveitar este dia de infinitas possibilidades. Em meio às incertezas e aos desafios que podem surgir neste dia, eu me refugio, Deus, no seu amor incondicional e na sua imensa misericórdia. Obrigado, Senhor, porque sei que estás seguindo diante de mim, pavimentando o caminho, guiando-me com a sua luz em cada passo que eu dou. Eu anseio seguir os seus passos, refletindo o seu amor para aqueles que me rodeiam, compartilhando sua bondade e compaixão com aqueles que precisam de uma palavra de encorajamento e esperança. Neste momento, Senhor, eu entrego todas as minhas preocupações e medos em Suas mãos. Sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, eu estou confiando em Sua soberania. Deus, eu reconheço que tudo é possível com o Seu poder infinito. Eu peço que me dê discernimento. Eu peço, Deus, que me dê sabedoria para tomar decisões que estejam em harmonia com a Sua vontade, para que eu possa seguir o caminho que o Senhor traçou para mim. Querido Deus, guia-me em cada passo hoje. Permita-me ser sensível aos seus sussurros, dando-me orientações divinas, para que eu possa fazer o que é agradável diante dos Seus olhos. Me fortaleça com a Sua graça e me capacite para enfrentar os desafios que surgirem. Ajude-me, Deus, a superar qualquer obstáculo, com a certeza de que o Senhor está ao meu lado, me protegendo com o Seu braço poderoso. Obrigado, Pai Celestial, por este lindo presente, que esta nova manhã é uma lembrança do Seu amor infalível e da Sua fidelidade inquestionável. Deus, o Senhor é o meu porto seguro e minha força nos momentos de angústia. Confiando que estará sempre comigo, eu posso enfrentar cada dia com coragem e confiança. Hoje eu desejo, Senhor, Te homenagear e Te louvar, porque és digno de todo reconhecimento, adoração e gratidão. Hoje eu me coloco diante de Ti, reconhecendo que tudo o que sou e tudo o que tenho vem do Seu amável coração neste dia. Eu anseio experimentar mais da Sua presença em minha vida. Eu abro meu coração à Sua direção e aos Seus ensinamentos. Permita-me, Deus, ser sensível às oportunidades que o Senhor me oferece para servir e abençoar outras pessoas. Ajude-me, Deus, a ser luz. Ajude-me a ser amor. Ajude-me a ser um imã de pessoas boas. Querido Deus, envolva-me com o Seu amor. Cerque-me com a Sua paz e permita-me sentir Sua presença em todos os aspectos da minha vida. Que minhas palavras e pensamentos estejam sempre conectados a Ti. Obrigado, Deus, porque o Senhor me mantém seguro dia e noite, faça chuva ou faça sol. Obrigado, Senhor, pela bênção da Sua proteção sobre a minha vida. Gratidão, Deus, por me abençoar incansavelmente. Gratidão por colocar em minha casa milagres financeiros, milagres de cura, alegria e bem-estar. A minha vida é melhor na Sua presença. Eu me entrego por completo e deixo que faça o que for melhor para o meu presente e para o meu futuro. eu sou um imã para as bênçãos de Deus. Eu sou um imã para o amor de Deus. Eu sou um imã para a abundância de Deus. eu sou um imã para a saúde de Deus. Eu sou um imã para o bem-estar de Deus. eu sou um imã para a prosperidade de Deus. eu sou um imã para os milagres de Deus. eu sou um imã para a harmonia de Deus. eu sou um imã para a paz de Deus. eu sou um imã a minha família é um imã para as bênçãos de Deus. eu sou um imã para a abundância de Deus. eu sou um imã para a abundância de Deus. a minha família é um imã para a saúde de Deus. a minha família é um imã para a riqueza de Deus. a minha família é um imã para a prosperidade de Deus. a minha família é um imã para os milagres de Deus. a minha família é um imã para a justiça de Deus. a minha família é um imã para a harmonia de Deus. a minha família é um imã para a paz de Deus. pronto, agora respire profundamente. realmente sinta o seu coração aberto e disponível para a felicidade. abra os olhos dê um sorriso e sinta-se maravilhosamente bem. se você gostou desta oração por favor clique no like deixe um gostei se você quer ser avisado sempre que eu trouxer um conteúdo como este se inscreva no meu canal e ative todas as notificações. eu sou Diniz Vieira e que o universo conspire em seu favor. tudo isso ao seu favor. e que a vida só ,